No próximo capítulo da novela, As Aventuras de Poliana. Afonso entra na escola para cantar, e se declarar para Luísa. Lindomar questiona a professora Sopi sobre sua presença e atividade suspeita, pois a viu saindo do quartinho de limpeza. Sopi, inicialmente defensiva, explica que estava procurando material reciclável para uma atividade com as crianças, e que, no processo, tentou encontrar Gleice, que aparentemente estava passando pano em algum corredor. A conversa termina com Lindomar aliviado, mas ainda um pouco confuso, enquanto Sopi continua a busca por Gleice. Poliana diz que não sente vergonha de brincar com as bonecas. Roger volta a lembrar Claudia do jantar deles. Marcelo flagra Débora tomando remédio para evitar a gravidez. Luca pede para Mirella gravar um vídeo, em que ele provoca uma briga com Guilherme. Tchau. 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 Tchau.